Olá, bailauras, tudo bem? Quero mandar um beijo especial para Tânia, Vera, Cláudia, Belmira, tá? Como eu falei, nunca deixaram de me seguir esse tempo todo, né? E como eu falei no outro, hoje é 16 de agosto, falei no outro vídeo, 16 de agosto, não, de outubro, não, dia 13 de outubro, dizem que no dia 15 de novembro vão liberar, né? O uso obrigatório, se liberar eu volto da aula, torçam, tá? Antes de voltar, para voltarmos para os palcos, mas sem, com sorriso, com maquiagem, respirando, então vamos lá. Malaguinha, vai ter um pedaço, um sapateado que eu vou dar separado, tá? Então, depois do sapateado, eu vou dar separado, é, direita, esquerda, agora eu vou bater, ó, direita, esquerda, agora eu vou bater, direita, esquerda, ó, tá? Ou pode fazer, esquerda, não tu faz, direita e, ó, tá? Tá, ó, tá? Tá, ó, tá, tá, tá? Então, direita, esquerda e, se for para esse lado, se for para esse lado aqui, ó, mesmo, mesma perna, mesmo braço, e, ó, ó, tá, 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 agora o que eu vou fazer, aqui eu recolho, passo a esquerda, passo a esquerda para frente, direita, esquerda para trás, giro olhando, ó, subo, e desço, ó, olha a pose, volto, vou para o outro lado, direita, passo a esquerda, olha a cabeça, giro, né? alongo bem, e, vou lá no frio, olhando para a castanhola, então, pensa, pateado, é, eu quero, não sei, gente, não se faz fazer direita e esquerda, o importante que é, mesmo braço e mesmo perna, então, olha, agora eu vou para a direita, ó, eu tirei o peso, esquerda na frente, nesse caso, abre, esquerda atrás, tá, 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 vamos lá, esquerda na frente, esquerda atrás, giro, ó, gira, sobe o braço, sobe o corpo todo, e agora eu vou para a castanhola, agora eu vou para a partilha, agora, direita na frente, abre, esquerda atrás, ó, vamos, ó, o menor não está aqui, para ter mais segurança, tá, eu recolho e continuo no pré, e, ó, é mais na música, tá, não tem contagem aqui, vou voltar, ó, o peso está aqui, nessa perna, e, frente, e, frente, move, atrás, e, forte, e, forte, Nossa, eu te escorregando, aberto, Vamos fazer aí E, ó, é isso aqui, ó Ao mesmo tempo, de uma abaixo, a outra estirca Castanhola, castanhola E, ó É aqui, gente, ó Se eu trago ela pra cá Esse chão não é adequado Vocês sabem, né? Vamos ver Com música Até aí Só o sapateado Depois vai separado E aí 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 Explode errado Não acontece E aí 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 Eu tô tocando alguma coisa 3, 4, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10. Música Música Enfim, se eu troquei o lado, isso não tem muita importância não, tá? Porque é bom que a gente treine os dois lados. Mas dá certo a turografia. Uh, dá até falta de ar, gente. No próximo vídeo eu vou gravar o pezinho. Tá? Gostou? Curta, compartilha, se inscreve no meu canal. Deixe seu comentário. Um grande beijo. E até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí